Eu já estive aqui brincando com a Camila Verde. Estou com raiva dela ou não? Mas agora eu vou começar a mudar, né? Se muda só também. Ela vai mudar com certeza. Esse momento às vezes é passageiro, mas a gente sabe da competência, a capacidade que tem dentro de Santa Cruz, do grupo. O Cida já aumentou o público hoje. Eu quero que na volta, depois da Copa do Jogo, da Copa do Brasil, seja pelo menos dobrar o mais. A gente precisa ganhar também a confiança do torcedor. A gente tem que aproveitar as oportunidades que aparecem. O importante daqui para frente é ter uma sequência. A gente precisa de resultados e valorizar também o trabalho dos times que jogaram contra a gente em casa, que é o mais arrumado. Foi o que nos dificultou. A gente teve dificuldade no primeiro tempo. O Serra Talhada é um tipo que não é bobo, né? Está sendo um trabalho bem feito pelo Bagé. Acho que ele vai surpreender, vai tirar pontos de muita gente. Então nós temos que fazer a nossa obrigação, que é fazer o dever de casa e agora voltar a ganhar fora também, né? Nós temos um jogo importante. É um jogo que é esperado. É um jogo de briga de cachorro grande, né? Quando parece salgueiro, náutico, esporte, a gente sabe que a gente cresce muito nesse jogo. Então a gente espera que tenha um comportamento bem superior. Mas valeu, valeu o empenho, a vitória dos jogadores. A recuperação, a reabilitação. Agora vamos torcer para a gente não ter mais esses altos e baixos, né? Daqui para frente é só alegria. Ter uma sequência de vitórias. Começar a gostar de ganhar três pontos, né? É isso que eu falo para eles. Precisa gostar de ganhar três, quatro, cinco partidas. A gente teve problemas, a gente teve que tirar três, quatro jogadores, né? E a gente enfrenta dificuldade. Quando você mexe em uma peça, já é difícil. Quando você mexe em três, mas a gente hoje tem... A gente pode falar que nós temos reposição, temos banco. Mas eu acho que nós vamos encaixar na hora certa, vamos crescer na hora certa. E acho que o Santa Cruz vai... essa dificuldade é momentânea. José, a ofensividade que você tanto cobra, tanto pede para os jogos aqui no Arruda. Aconteceu no jogo de hoje, na tua opinião? É, em alguns momentos, né? A gente demora muito a fazer essa passagem da bola da defesa para o meio. E isso, queira ou não queira, o adversário vence e fica do meio para trás. Eles fizeram uma formação e acompanhou os dois laterais, acompanhou os volantes. E é um time que não é bom para jogar nesse esquema do 4-2-3-1. Nós tivemos muita dificuldade para sair. Acho que as oportunidades, quando aparece, nós tivemos três oportunidades no primeiro tempo. Quatro oportunidades, tivemos um gol, né? Então, a gente precisa, em casa, ter um pouco mais de tranquilidade. E acho que a gente vai continuar trabalhando, né? A gente vai trabalhando o trabalho da finalização. E a gente, quando mexeu hoje, tirou... Tem o Bala vinha, o Léo vinha jogando, o Wesley vinha jogando. Então, quer dizer, você muda praticamente três peças e há uma queda, né? Mas a gente está dando confiança e moral para aqueles também que não vêm jogando. Então, eu acho que o Santa Cruz voltou, mas voltou com a força de ficar agora no G4. Nós não vamos dar oportunidade, vamos trabalhar com a maior seriedade para poder não voltar mais a ter essa oscilação, esses altos e baixos, essa irregularidade. Eu acho que agora vamos buscar um grande resultado na Copa do Brasil para poder a gente voltar com uma força total para o jogo contra o Salveira. Será que com a chegada do Willian, você parece que consertou ali, deu uma chegada ali junto ao centro da ofensiva. Agora, eu falo sobre o ofensivo. Por que o seu time finaliza tão mal? Eu acho que a gente não está tendo tempo de trabalhar, né? E queira ou não queira, as oportunidades estão surgindo. Está faltando um pouco mais de capricho, de tranquilidade, de calma. Mas o Denis é um bom finalizador, se coloca bem. Tanto que o gol ele teve a tranquilidade de colocar. Nós criamos algumas oportunidades. Um adversário tem também que valorizar o adversário, né? Nós jogamos com um adversário aqui hoje que, com certeza, talvez o melhor adversário que a gente viu aqui dentro de casa. Então, a gente também tem que melhorar, tem que trabalhar. E a resposta é essa. É só trabalho, finalização. Mas nós não temos tempo para isso. Vamos ver se a gente consegue um resultado para poder ter uma semana de treinamento. Se a gente conseguir, a gente não conhece tanto o adversário, mas conseguir uma vitória lá para a gente ter uma semana para trabalhar também. Melhorar em todos os pontos. A gente fez um trabalho na sexta-feira, houve uma melhora. Então, nós precisamos continuar trabalhando, coisa que nós não temos tempo. Você perdeu o próximo jogo do Pernambucano, o Memo e o Anderson Pedra. A próxima rodada do Santa é a Copa do Brasil. Você pensa usar esses jogadores? Já pensamos em botar o campo do time que venha a servir o campeonato Pernambucano? Eu vou descansar agora, acabei, vou dar uma pensada. Eu já tinha conversado isso com o Sandro e a gente troca conversa. É lógico que, se não for pelo menos um tempo e outro tempo, eu já coloco os outros dois que podem fazer a formação. E também nós temos que aguardar o Léo. Eu vou segurar o Léo e o Bala, que vão ficar trabalhando na semana. Eu prefiro aproveitar os dois no jogo contra o Salgueiro. Você falou durante a semana de paciência, que todos podem ter paciência. Você deu até um puxão de orelha na infância também. Tem que ter paciência, tem que ter calma e tudo mais. E o Denis foi lá, tentou uma, não conseguiu. Dois conseguiu, na terceira foi e fez. Jesus perdeu um gol feito e depois foi lá em cima de mil. Essa paciência que você quer, a paciência até o fim, que tudo aconteceu por aqui? É, eu acho que as dificuldades vão continuar acontecendo. Hoje já melhorou a parte defensiva. Você viu que quando a gente simplifica, faz um trabalho jogando ali, com aquela seriedade, concentrado e com atenção, sem estar atento. E a defesa já foi o ponto alto, né? Falar dos dois volantes, o Memo e o Anderson, todo mundo já conhece. Já sabe que são dois quadradores, dois operários, mas dois jogadores que jogam para a equipe, né? Então, a gente sabe que no meio a gente já teve uma dificuldade, o Luciano já não teve um rendimento que a gente esperava. Mas o Natão já está voltando, o Wesley está voltando. Então, quer dizer, a hora que a gente tiver todo mundo, o Geils com ritmo, com trabalho, o Denis Marques também, é lógico que tem altos e baixos. Às vezes, nós não encontramos ainda a formação ideal, mas nós vamos encontrar e encaixar essa formação. Eu acho que então não está muito longe, não. A gente, a hora que tiver condições de ter uma sequência, aos poucos. Hoje já voltou o Tiago Cardoso, já fez um bom trabalho, né? A gente tem que elogiar também, tem que elogiar o trabalho do treinador de goleiro, do Oscar. Porque o Diego estava bem e aí voltou o outro, o outro está bem também, da mesma forma. Então, aos poucos, a gente vai crescer no setor. Setor de defesa, setor de meio campo e setor de ataque. Eu só espero que a gente consiga os resultados agora para dar confiança. Porque quando chegar no quadrangular, no mata-mata, a gente já vai estar com a equipe e vai estar com a estratégia proposta. Agora, nós temos ainda muito chão pela frete. Precisamos conseguir um grande resultado aqui contra o Salgueiro. Eu acho que a gente conseguiu um resultado contra o Salgueiro. Aí, sim, nós vamos mostrar as garras que, com certeza, nós vamos ficar de uma vez por todas e não sair mais.